Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 6 versículo 7 a 13 Naquele tempo Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois dando-lhes poder sobre os espíritos impuros Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho a não ser um cajado nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas E Jesus disse ainda, quando entrar-lhes numa casa, ficai ali até a vossa partida Se em algum lugar não vos receberem nem quiserem vos escutar quando sair-lhes sacudir a poeira dos pés como testemunho contra eles Então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes ungindo-os com óleo Caríssimo irmão, caríssima irmã Os Evangelhos mostram O Senhor enviando os seus discípulos Primeiro os doze apóstolos, depois os outros discípulos Em missão Deu-lhes o Senhor a possibilidade de fazerem uma primeira experiência Com a qual aprendiam a levar a boa nova E recebiam também as condições para que tal anúncio Produzisse os seus frutos Se cabe para os apóstolos evangelistas Para todos os missionários Mas recomendações semelhantes cabem também A todos os cristãos batizados O que significa Que todos nós Podemos estar incluídos Nesse discurso de missão Nesta responsabilidade De levar a boa nova Dentre tantas riquezas do texto do Evangelho deste domingo Quero apenas deixar em seu coração Um dos aspectos Quando você entra em uma casa Quando conversa com uma pessoa Ser portador da paz que vem do próprio Cristo Estabelecer relacionamento com as pessoas Para criar esse ambiente adequado No qual Tudo se transforma com a presença De qualquer pessoa que se saiba Discípula de Jesus Cristo Nem todos terão o dom de fazer milagres Muitos podem tê-lo Nem todos vão fazer isso Alguns Serão levados à pregação do Evangelho Mas não é o dom que nosso Senhor entrega a todos Mas ninguém pode se excluir Da responsabilidade de dar testemunho E de ser portador Da paz que vem de Cristo Palavra de vida eterna Amém Amém Visual Que a palavra Foi O O O O O O A CIDADE NO BRASIL